Salmo 61 Só em Deus repouso a minha alma, só dele me vem a salvação. Só ele é meu rochedo, minha salvação, minha fortaleza, jamais vacilarei. Até quando juntos atacareis o próximo para derrubá-lo como uma parede já inclinada, como a um muro que se fendeu. Sim, de meu excelso lugar pretendem derrubar-me. Eles se comprasem na mentira, enquanto me pendizem com os lábios, amaldiçoam-me no coração. Só em Deus repouso a minha alma, é dele que me vem o que eu espero. Só ele é meu rochedo e minha salvação, minha fortaleza, jamais vacilarei. Só em Deus encontrarei glória e salvação. Ele é o meu rochedo protetor, meu refúgio está nele. Ó povo, confia nele de uma vez por todas. Expandia em sua presença os vossos corações. Nosso refúgio está em Deus. Os homens tampaçam de um sopro e de uma mentira os filhos dos homens. Eles sobem na concha da balança, pois todos juntos são mais leves que o vento. Não confieis na violência, nem espereis faminte no roubo. Crescendo vossas riquezas, não prendais nelas os vossos corações. Não a sua palavra de Deus, compreendi duas coisas. A Deus pertence o poder. Ao Senhor pertence a bondade, pois vós dás a cada um segundo suas obras. Salmo 62 Oração da manhã do homem sedento de Deus Ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor vos procuro. Minha alma está sedenta de vós e minha carne por vós anela, como a terra árida e sequiosa, sem água. Quero vos contemplar no santuário, para ver vosso poder e vossa glória. Porque a vossa graça, minha mais preciosa do que a vida, meus lábios entoarão vossos louvores. Assim vos bendirei em toda a minha vida. Com minhas mãos erguidas, vosso nome adorarei. Minha alma saciada, como de fino manjar. Com exultante alegria, meus lábios vos louvarão. Quando no leito me vem vossa lembrança, passo a noite toda pensando em vós, porque vós sois o meu apoio. Exulto de alegria à sombra de vossas asas. Minha alma está unida a vós, sustenta-me a vossa destra. Contos que me procuram perder, cairão nas profundezas dos abismos, serão passados a fio da espada e se tornarão o pasto dos chacás. O rei, porém, se alegrará em Deus, será glorificado todo o que jurar pelo seu nome, enquanto, ao mendazes, lhe será tapada a boca. Salmo 63 Ouvi, Senhor, minha lastimosa voz. Do terror do inimigo, protegi a minha vida. Preservai-me da conspiração dos maus. Livrai-me da multidão dos malfeitores. Eles abusam suas línguas como espadas. Desferem como flechas palavras infinidadas para atirarem do esconderijo sobre o inocente, a fim de feri-lo de improviso, nada temendo. Obstinam-se em seus maus designios. Consertam as ocultas como armar os seus laços, dizendo, quem é que nos verá? Planejam crimes e ocultam seus planos. Insondáveis são o espírito e coração de cada um deles. Mas Deus os atinge com suas setas. Eles são feridos de improviso. Sua própria língua lhes preparou a ruína. Mineiam a cabeça os que os veem. Tomados de temor, proclamam ser obra de Deus e reconhecem o que Ele fez. Alebra-se o justo no Senhor e nele confia. E triunfam todos os retos de coração. Salmo 64 Após uma abundante colheita A vós, ó Deus, convém o louvor em Sião. É a vós que todos vêm cumprir os seus votos, vós que atendeis as preces. Todo homem acorre a vós por causa de seus pecados. Oprime-nos o peso de nossas faltas, vós nulas perdoais. Feliz aquele que vós escolhês e chamais para habitar em vossos átrios. Vós, possamos nós ser saciados dos bens de vossa casa, da santidade de vosso templo. Vós nos atendeis com os estupendos prodígios de vossa justiça, ó Deus, nosso Salvador. Vós sois a esperança dos confins da terra e dos mais longínquos mares. Vós que com a vossa força sustentais montanhas, cingido de vosso poder. Vós que aplacais os vagalhões do mar, o bramir de suas vagas e o tumultuar das nações pagãs. À vista de vossos prodígios, temem-vos os habitantes dos confins da terra. Saciaste alegria os extremos do Oriente e do Ocidente. Visitastes a terra e as regastes, cumulando-a de fertilidade. De água encheu-se a divina fonte e fizestes germinar o trigo. Assim, pois, fertilizastes a terra. Irrigastes os seus sucos, nivelastes as suas glebas, amolecendo-as com as chuvas, abençoastes a sua sementeira. Coroastes o ano com os vossos benefícios, onde passastes ficou a fartura. Umedecidas as pastagens do deserto, revestem-se de alegria as colinas. Os prados são cobertos de rebanhos e os vales se enchem de trigás. Soar júbilo e cantos de alegria. Salmo 65 Reconhecimento por uma grande vitória Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória de seu nome, rendei-lhe glorioso louvor. Dizei a Deus, vossas obras são estupendas. Tal é o vosso poder que os próprios inimigos vos glorificam. Diante de vós se prosterne toda a terra e cante em vossa honra a glória de vosso nome. Vim de contemplar as obras de Deus. Ele fez maravilhas entre os filhos dos homens, mudou o mar em terra firme, atravessaram o rio a pé enxuto. Eis o motivo de nossa alegria. Domina pelo seu poder para sempre, seus olhos observam as nações pagãs, que os rebeldes não levantem a cabeça. Bendizei-o a povos, ao nosso Deus, publicai seus louvores. Foi ele quem conservou a vida de nossa alma e não permitiu resvalar-se em nossos pés. Pois vós nos provastes, ó Deus, acrisolaste-nos, como se faz com a prata, deixaste-nos cair no laço. Carga pesada pusestes em nossas costas, submeteste-nos ao jogo dos homens, passamos pelo fogo e pela água, mas por fim nos destes alívio. É pois, com holocaustos, que entrarei em vossa casa, pagarei os votos que fiz para convosco, votos proferidos pelos meus lábios, quando me encontrava na tribulação. Oferecerei em holocausto as mais belas ovelhas com os mais gordos carneiros e molarei touros e cabritos. Vim de ouvir vós todos que temeis ao Senhor. Eu vos narrarei com grandes coisas Deus fez a minha alma. Meus lábios o invocaram, com minha língua ou louvei. Se eu intentasse no coração o mal, não me teria ouvido, Senhor, mas Deus me ouviu, atendeu a voz da minha súplica. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua misericórdia. a sua misericórdia. E aí Amém.